E aí, pessoal? Eu sou o Steffi Ho e hoje estou aqui para trazer para vocês uma review com muitos spoilers de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Com participação especial, blá 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 blá. E aí, pessoal? Aqui é Mai e eu estou aqui para teorizar um pouquinho com a Steffi sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, vamos lá. A gente já viu o filme três vezes, duas em 3D, uma dublada e uma legendada, e no sábado a gente viu uma vez em 2D, legendado. Foi maravilhoso. É muito perfeito o filme. Vocês estão entendendo? Você precisa assistir, tipo, umas 20 vezes. Depois que sair o DVD, você ainda vai arrombar o DVD de tanto que você vai ver. É sério, eu não estou zoando. Ainda mais que vem com cenas extras, né? É, exatamente. Para quem não sabe, acho meio difícil, mas para quem não sabe, Animais Fantásticos é meio que uma continuação espiritual de Harry Potter, só que 70 anos antes, tipo, lá... Vocês sabem. Vocês procuram aí também se vocês não souberem. Vamos às teorias. A primeira e principal teoria é de que a Ariana é um obscuro. Essa teoria, ela está ganhando bastante força por parte dos fãs. Ela só ainda não foi confirmada pela JK, mas ela tem quase certeza que tem muita possibilidade de ser real pelo simples fato de que a Ariana também era muito reprimida pela mãe, principalmente porque a mãe considerava ela um aborto, então a Ariana sempre foi muito reprimida pela Kendra. Então há a possibilidade dela ser uma Obscurus, e o Dumbledore, na verdade, tem achado uma maneira de descobrir como tirar o Obscurus dentro da Ariana, e pode ter sido assim que a Ariana veio a falecer, e talvez a gente veja isso nos próximos filmes. Eu discordo que foi assim que ela morreu. Eu realmente acho que ela foi atingida por um feitiço. Não foi por causa do... de reprimir a magia que ela morreu, mas enfim. Mas se você parar para pensar, tipo, talvez se ela não estivesse tão fraca por causa do Obscurus dentro dela, ela talvez não... ela tivesse conseguido escapar de ser atingida pelo... pelo feitiço, ou talvez o Dumbledore tenha dito para o... para o Aberforth que ela morreu sendo atingida por um feitiço, e na verdade ela não tenha sido atingida por um feitiço, entendeu? Porque o... porque o Dumbledore pode ter falado isso para o Aberforth só porque ele não quis falar que ela morreu numa tentativa dele de tirar o Obscurus dentro dela. Ainda não concordo com isso. Mas a gente tem que esperar para ver a confirmação dos próximos filmes, né? Considerando que o próximo vai ser em Paris e Londres... Qual é a outra teoria? A segunda teoria é que o Jacob, ele é uma metáfora a J.K. Rowling. Se você comparar a história do Jacob Kowalski e comparar a história da J.K., você vai ver que as duas histórias são muito parecidas, inclusive, se você pegar o nome do Jacob e transformar em sigla, fica J.K. Se você parar para pensar, a história do Jacob começa ele tentando abrir uma padaria e o banco recusando porque não tinha nenhuma garantia de que ia dar certo. E na história da J.K. também, quando ela escreveu Harry Potter, ela também foi em várias livrarias e as livrarias recusaram também porque não tinha nenhuma garantia de que ia dar certo e não queriam investir naquilo. Então, assim, muita gente, muitos fãs estão discutindo sobre isso e falando que talvez o Jacob seja uma referência à própria J.K. no mundo de animais fantásticos e onde habitam. Essa é uma teoria que está sendo bastante discutida também. O que você acha dessa teoria? Ah, essa teoria eu acho que pode ser. Acho meio forçada, se for verdade, acho meio forçada a parte dela, mas... Não quer dizer que não possa ser. Essa eu acho que pode vir a ser. Mais uma. A terceira teoria é que o Creedence está vivo. Essa, na verdade, é praticamente confirmada. Não é uma teoria, foi confirmada, porra. Que ele está nos próximos filmes. Foi confirmado que ele está nos próximos filmes. O próprio diretor falou que tem uma cena extra que ele está embarcando num trem no final desse filme. Porra, não está morto. Não é uma teoria. Então, todo mundo está achando que ele e o... que o... o Braves, no caso o Grindel, tinha um interesse amoroso pelo Creedence. Por isso que o pessoal fica brincando agora no Facebook que o Dumbledore... que o meme do Dumbledore... Forçado. Que lindo esse casalzinho aí. Forçado, forçado. Não. Forçado. Uma teoria também que está rolando é sobre se o Percival Grace morreu ou não naquele primeiro ataque do Grindelwald aos Aurores. Se ele está vivo e preso em algum lugar por parte do Grindelwald, ou se ele ainda está vivo. Como se ele está morto, aliás. É, porque a gente não sabe como é que ele fez para se transformar. Então, pode ser qualquer coisa. Mas se... Mas quando... Se bem que poli-suco você não tira com o Reveglio, né? É, isso que eu ia perguntar. A porção poli-suco você não tira com o Reveglio. Bom, mas a gente não sabe se dá para tirar com o Reveglio. É, eu acho que... A gente não tem essa certeza. Se a gente tivesse... Ah, não tem. Não pode fazer nada. Se for... Mas ao mesmo tempo, se for porção poli-suco, em que momento o Reve ele toma essa porção? Porra, ele fica um tempão escondido. Quase não aparece. Um monte de tempo para ele tomar. Só que eu acho que se fosse poli-suco eles teriam mostrado. Igual fizeram no... Igual fizeram com o Bárbara. No Cálice de Fogo. Então, acho que não. Mas... É bem provável. Todos os outros feitiços possíveis para isso a gente não conhece. Então, a gente não sabe. O cara é a varador. Porra, o cara pode fazer qualquer coisa. Sim. Uma coisa que está sendo muito discutida, e essa eu tenho certeza que a gente vai ficar muito tempo discutindo sobre o assunto, é sobre a varinha das varinhas. Eu acho que ele pegou depois. Porque, assim, no filme... Se bem que a gente não tem certeza da idade que ele tem, então a gente não consegue criar uma linha. No filme de Harry Potter, e nos livros também, fala que ele pegou quando ele era no meio da guerra. Da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra. E a Primeira Guerra tinha passado. E que a Primeira Guerra tinha passado. Não! Não, foi antes da Primeira Guerra. Ele era novo ainda, quando ele pega a varinha das varinhas. Nesse filme, a Primeira Guerra ainda não começou. Porque o vovô do amor está nascendo. Não tem como ter passado. Não, não a Primeira Guerra bruxa. A Primeira Guerra... No meio da Primeira Guerra, acho que... O Grindelwald, ele rouba a varinha das varinhas. Ele era novo quando ele rouba a varinha das varinhas. Acho que ele tinha uns 20 e poucos anos. E parece que no filme ele deve ter, tipo, uns 20 e pouco, 40. Então, teoricamente, ele já está em posse da varinha das varinhas. É. O que o pessoal está discutindo é... A maestria, no caso, da varinha das varinhas passou pra Tina ou continua com o Grindelwald? Porque a Tina desarma o Grindelwald naquela cena do Grindelwald. Nas três vezes que a gente vê, a gente não consegue ver detalhes da varinha dele. Então... Porque também ele quase não usa. Então, porra. Mas, por exemplo, quando o Harry desarmou o Draco naquela cena do... Sim, mas eu estou falando que a gente não sabe se é a varinha que está com ele naquele momento. Se ele já está com a varinha. Sim. Mas mesmo que ele estivesse com a varinha das varinhas... Pela história, é. Mas eles vão inventar alguma coisa pra dizer que não é. Não, sim. Porque eles não vão deixar esse furo. Mas mesmo que ele estivesse com a varinha das varinhas... A gente aqui não vai deixar esse furo, cara. Não é possível. Mesmo que ele já estivesse com a varinha das varinhas, ele não ia usar a varinha das varinhas pra, tipo... Ele ia deixar a varinha das varinhas guardada num lugar seguro. Mas mesmo assim... Na verdade, o que o pessoal está conversando é o seguinte. É que o que pode ter acontecido é... Quando o Harry, ele vence o Draco, ele não coloca a mão na varinha das varinhas. E aí, mas mesmo assim, a maestria passa pra ele. Mas é porque, na verdade, nem o Draco, nem o Harry, nem o Dumbledore colocaram a mão na varinha naquele momento. Então, a maestria não passou pra nenhum deles. Mas quando o Voldemort colocou a mão nela, ela também não pôde ser capaz de ser... De ser fiel a ele. Olha só, você está falando de um ser... Que escolhe a quem ela vai servir. Sim. Então, o que eu estou falando é que o pessoal fala que um bruxo tem que ser derrotado. Teoricamente, o Grindelwald, ele não foi derrotado. Ele foi desarmado. Também tem essa questão. Ele não foi derrotado. Ele foi desarmado. Draco também foi só derrotado. Foi só desarmado. Dumbledore também foi só desarmado. E outra coisa... É a mesma coisa. E outra coisa que eu ia falar também. Mas nesse negócio que eu estou falando, tipo... A varinha das varinhas, se ela estiver muito bem guardada, tipo... E ela... Ah, não. Improvável isso. É, não sei. Vamos ver. Deve ser logo depois que ele foge do Macuza, ele pega... A varinha. A varinha. Eles vão fazer isso pra explicar. Porque é inadmissível. Mas aí eles teriam que fazer a passagem dele pela Alemanha. Mas o que eu não entendi foi... Por que caralhos ela falou Akio e não Expelliarmus? Porque ela queria puxar... Ela queria correr o risco da varinha dele ficar solta por aí. Ela queria puxar pra ele. Pra ela, né? Tinha uns trocentos aurores ali. Dava pra varinha ir pra qualquer canto. Que não ia ser perda. Não? Porque não devia. Tinha, tipo... Uns 50 aurores. 70 aurores. Naquele metrô. Porra, duro. A única coisa que ela conseguiu pensar na hora, no... Ah, por favor, cara. Ela só conseguiu pensar no Akio. Primeira coisa que você aprende é Expelliarmus. No calor do momento ela só conseguiu pensar em Akio. Mas se eu... Tinha um roteiro. Mentira, tinha um roteiro. Podia ter escrito Expelliarmus naquela porcaria. Se você parar pra pensar, na verdade, eu quase não ouvi Expelliarmus nesse... Eu não lembro de ter ouvido Expelliarmus nesse filme. A gente só ouviu... A gente não ouviu Expelliarmus. É. A gente só ouviu Akio, Alohomora, Aberto. E só. Não, e Revelio. E só. Acabou. Não tem mais feitiço. Porque o resto é tudo sem falar. Exatamente, o resto é sem falar. Então, tipo assim, eu só ouvi Akio. Eu não ouvi Expelliarmus. É porque eu acho que o pessoal usou tanto Expelliarmus em Harry Potter que eles falaram assim... Vamos usar um feitiço diferente. Vamos usar o Akio, né? Pode ser. Pode ser. Porque o Harry só falava... Expelliarmus. Porque o Harry só usava Expelliarmus. Eles falaram assim... Ninguém aguenta mais a porcaria dos Expelliarmus. Então vamos usar o feitiço diferente. Tá, ok, ok. Vamos dar chance pro Akio. Agora. Casal mais fofo. Queen e Jacob. Eu quero muito que eles fiquem juntos. Vai ser muita sacanagem se eles não ficarem. Eu quero muito que ele vá pra Paris e Londres junto com eles. Sim. Na verdade, falaram que o quarteto principal... Quer dizer, principal... É, sim. Ele não vai aparecer tanto. É, eles não vão ser o centro principal dos próximos filmes. Mas eles vão voltar a aparecer. Ou seja, isso dá a entender que Queen e Jacob, Tina e Newt vão aparecer. Ou seja, o Queen... Em algum momento não vai aparecer. O Jacob vai voltar a fazer parte do grupo dos quatro... Dos três bruxos e o... No final do filme já fica claro que ele faz parte daquele grupo mesmo sem memória. É. Na verdade, isso é uma outra coisa que tá sendo muito discutida. É se ele realmente perdeu a memória ou não. Porque muita gente acha que ele... Foi força de expressão. Ele não perdeu a memória, tá? Muita gente acha que ele lembra das coisas que aconteceram. Porque quando o Pássaro Trovão, ele lança o veneno. O veneno do Rap no Moro, na verdade, ele só apaga as memórias ruins. Que as pessoas tiveram. Talvez o veneno do Rap no Moro tenha só reprimido as memórias do Jacob E tenha transformado elas num sonho. Então tudo que ele acha que ele viveu num mundo bruxo, ele acha que foi um sonho. Mas não tem capacidade pra sonhar disso não, velho. Mas quando ele viu a Queen, aí ele falou assim, não, pera, isso não foi um sonho. E aí por isso que ele sorriu daquele jeito. Ou, meu Deus, meu sonho tá virando realidade. Ou, meu Deus, meu sonho tá virando realidade. Mas eu acho que é provável que ele tenha... Quando ele tenha visto a Queen, ele tenha falado, Assim, caraca, isso tudo não foi um sonho. Mas por que que o que passa na mente não tá escrito na legenda? Por que isso? Pois é, por que que não pode acontecer que nem nos outros filmes Quando a pessoa tá pensando em alguma coisa aparece assim na legenda? Né? Pois é, podia acontecer isso, né? Podia, não ia reclamar, não ia reclamar mesmo. Não ia reclamar, eu ia ficar muito feliz se acontecesse isso. Eu quero muito o Queen e o Jacob e, tipo, se vocês pesquisarem no Google o nome Kowalski em relação ao Harry Potter, Vocês vão descobrir um cara chamado Quentin Kowalski, que ele era apanhador do time de quadribol dos Estados Unidos. Ou seja, se ele era apanhador do time de quadribol, pra você ser apanhador do time de quadribol, você precisa ser bruxa. Então, dá a entender que o Jacob e a Queen acabaram ficando juntos. Então, acho que eles conseguiram dar um jeito nas leis americanas e tiveram um filho. Ou talvez o Quentin seja neto deles, mas... 76. 76, então... Dá pra ser filho ainda. Dá pra ser filho, é. Não, pera. Não, é neto. É neto, é neto deles. É neto. É neto deles, então... Vai tá na descrição esse site que a gente tá vendo, essa página mais especificamente. Pra vocês verem o que a gente tá vendo aqui. Então, tipo, você... Ninguém mandou ela falar isso, agora eu me perdi. Quentin é o fruto do... Quer dizer, é um dos frutos do amor de Jacob e Queen. É o fruto do amor do filho. Do fruto do amor. É, fruto do amor do fruto do amor, mas, né, deu pra entender. E... Pra quem não sabe, né, tipo, pra quem viu o filme... Ele jogou em 2014. Ele jogou em 2014? Na Copa de 2014. Contra a Jamaica. E ele ganhou. E outro detalhe também, pra quem ainda não fez essa ligação... Caralho, só 90 pontos. E quem acha que o... Não gostei mais, não. O nome da Tina é Valentina? Não, gente. O nome da Tina é Porpentina. Horrível, mano. Então, a partir desse momento, já façam a ligação. Qual é o nome da mulher do Newt? Sim, façam a ligação, por favor. Porque, né, o nome da Tina não é Valentina. É Porpentina. É estranho. É. É ridículo. Mas não é Valentina. É. Tá. Já tem 23 minutos de bruto, por favor. É, mas... Não terminar, né? Não tem mais muita teoria, realmente, pra gente conversar. Se vocês tiverem alguma teoria que vocês gostariam de discutir e conversar, vocês comentem aí no vídeo e a gente discute aí no próximo vídeo. Essas foram as teorias. Essas foram as teorias portuguesas. Tá maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês não tenham me matado. Eu avisei que tinha spoiler, então, se vocês viram, vocês quiseram. A gente vai ficando por aqui. Espero vê-los no próximo vídeo. Alguma coisa mais a dizer? É só isso mesmo. E se vocês tiverem mais alguma teoria que vocês gostariam de compartilhar pra gente discutir, é só... Pelo amor de merda, hein, aqui embaixo, tá? Por favor. É, é só vocês comentarem que a gente, com prazer, vai discutir num próximo vídeo. E, com certeza, a gente vai assistir de novo esse filme. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo, abraço e... Fui! Tchau, 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 tchau.